Márcio, tem um folclore de que se você comprar uma guitarra barata e colocar captadores legais de parte elétrica legal, a guitarra fica tão boa quanto uma grande guitarra. É verdade isso aí? Então, realmente, dependendo de ter, tem muitos instrumentos que são baratos e são muito honestos. E realmente, se você pegar um instrumento barato e der uma upgrade, der uma incrementada, colocar um bom captador, uma boa tarraxa, realmente, com certeza, esse instrumento vai melhorar muito e vai ficar um instrumento bacana. Agora, é difícil um instrumento assim, ele ter a mesma categoria de um instrumento premium mesmo, né? Qualidade de madeira, qualidade de afinação... É, porque eu acho que o instrumento de primeira linha, um custom shop, um instrumento premium, assim como são esses instrumentos, tem já um diferencial na madeira, a madeira, quer queira, não é mais bem escolhida, tem um tratamento especial. É, tipo, do mesmo pedaço de madeira, você pode tirar uma madeira, um pedaço de uma árvore, uma prancha de madeira, você pode tirar ali um pedaço que é o filé mignon da madeira, que tem os veios mais retos. Que interfere no timbre da guitarra. Interfere totalmente no timbre, então, da mesma prancha de madeira, você pode tirar uma madeira pra fazer um ótimo braço de uma guitarra e um outro pedaço não é legal pra instrumento musical, vai ficar um ótimo pé de mesa. O acabamento também parece ser bem diferente. É, o acabamento também é feito à mão, tem um diferencial, é um instrumento feito com um pouco mais de cuidado, né? As horas de trabalho entregada no instrumento desse são muito maiores, o dobro, o triplo, do que de um outro instrumento mais convencional, né? Eu penso também que com, sendo instalado, parafusinhos, acho que a manutenção também é adiada, né? Exato, é. Geralmente começa a ponte, começa a cair o parafuso, começa a amolecer, acho que é uma guitarra desse porte aqui, desse nível, acho que já... É, com certeza, a gente pensou em tudo, né? Até os parafusos, eles são da mesma marca da ponte e da tarraxa, eles vêm com o mesmo banho, às vezes parece um detalhe besta, mas quando você tem um instrumento na mão, vocês sabem do que eu tô falando, né? Você começa a tocar, como o Marcinho falou, começa a cair um cedo pra lá, um potência pra cá, o parafusinho, aquele outro enferruja, então aqui a parte elétrica toda, especial, tem uma blindagem, chave, potenciômetro é de qualidade muito boa, desde o jack, as partes todas, o conceito é esse, de não ter nenhuma falha, esse instrumento com todos os quesitos de primeira vez. Sabe, o resultado final disso com certeza vai ser uma ressonância melhor. Sim. Galera que é prof mesmo, que curte e que tem um requinte na audição, com certeza vai notar essas nuances, essas questões de harmônicos, porque como você mesmo falou, é tudo muito bem selecionado, você até falou uma palavra muito interessante, né? O lance de ser custom shop. Isso. Eu acho legal, a gente até falar isso pra galera, que os instrumentos da Tajima, na questão de produção, todas elas são feitas com a maior qualidade possível. Exatamente. E a diferença justamente nessa premium, pelo que você tá me falando, é que fora toda essa qualidade, esse know-how já de muitos anos, o requinte na escolha, desde a peça das madeiras, as peças da guitarra vão fazer toda a diferença do produto final. Exatamente.